Urubu humilha o vasquinho que só desce a ladeira. Conheça a plataforma LK777. Aqui você se diverte fazendo o que mais gosta. O cadastro é bem rapidinho e você já está pronto para ganhar dinheiro com os diversos jogos da plataforma. Ganhe muitos bônus com os melhores jogos da internet. Você consegue sacar facilmente e o dinheiro entra na sua conta em poucos minutos. Não perca tempo e venha se divertir com os jogos da LK777. Aqui é diversão e dinheiro na conta. Link na descrição. Eita, que Urubu está malvado. Chutar cachorro morto é fácil, Chicó. O Vasco está mais afundado que navio de pirata. E ele não se oriente não, viu? A Série B é bem aí do lado. E o caminho eles já sabem de cor. Malvadão não teve um pingo de pena do anão da colina. Quando a fase está ruim, nada dá certo. O time do Vasco cochilou e entregou a canjiga com canela para Pedro. Aí o resto você já sabe, né, João? Pois é. Foi um golaço do Homem das Pulgas. O goleiro do Vasquinho estava adiantado demais. O segundo é que foi bonito mesmo. O Flamengo deixou o Vasco na roda, tontinho e tontinho, feito cachorro correndo atrás do rabo. Até o gol de Gerson no cruzamento de Arrasca. E a zaga do Vasco cochilando mais do que velho de interior sentado na calçada. Aí o Vasco acordou, Chicó. Aproveitou essa entregada de Ayrton Lucas. Mas quando a fase está ruim, é a mesma coisa de dançar com a irmã numa festa de forró. Não acontece nada. Ei, Laiá. Mas mesmo com a entregada, era o dia dele. Recebeu e mandou para dentro, fazendo 3x0 no jogo de um time só. Pense numa baba essa defesa do Vasco. Homem, espera aí que não dá tempo nem a gente terminar de frescar com o terceiro gol que o quarto já vem atropelando. Ayrton Lucas de novo, Chicó. Vamos ver do início para ver como foi a lezeira do Vasquinho. Contra-ataque da gota do Urubu. Ayrton acelera a McLaren. Entorta meio time do Vasco e faz um golaço, João. Pense numa vergonha. 4x0 no primeiro tempo. Fora o baile das quenga. E Gerson achou pouco e ainda queria mais. Melhor jardim como um bode. Não dá nem para dizer que ele salvou, João. Depois de levar 4 pés. Segundo tempo começa. Aí o Flamengo economizou o pé para o jogo da Libertadores. E o Vasquinho tentando fazer milagre. Conseguiu achar um pênalti com o Jair. Ele mesmo foi para a bola e fez o gol de piedade. 4x1. Aí o torcedor começou a sonhar. Continuou atacando, mas sem nenhum sucesso. Só resta para o Vasco ainda ficar calado e aguentar as resenhas. Porque se a alegria de pobre durar pouco, imagina deles. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Se inscreva no canal. E assista esse outro com a resenha da vitória do Flamengo em cima do Corinthians. Ficou top demais. Clique aí. Ficou top demais. 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 Obrigado.